Vamos ver, o Henrique Bugalho tá na lista do MBL de processo, tá, não tá? Tá, não tá? Eu já fechei a lista ali, tem que abrir um. O senhor que vai processar geral, que eles vão atrás das pessoas agora que teriam caluniado, difamado ou atacado Kim Kataguirin nas redes sociais, que eles vão atrás dos, entre aspas aqui, canceladores do MBL. E o meu nome está entre eles, né? Pra gente poder entender o que está acontecendo aqui, eu vou ser obrigado a dividir com vocês uma série de vídeos pra gente poder, sabe, analisar aqui o que se deu e o que está acontecendo agora nessa onda de processos do MBL, do Kim Kataguirin, contra, entre aspas, os canceladores da esquerda. Então, pra começar aqui, eu vou pôr pra vocês um vídeo de ontem, publicado pelo Renan Santos, que ele é o coordenador do MBL, e ele disse o seguinte, vamos assistir. Ele nem mora no Brasil, não é? O Henrique Bugalho, ele não mora? Onde ele mora? Ele tá, é, 700 mil inscritos, pô, é grande, hein? Tá grande o Henrique Bugalho. Ele mora na Espanha? Espanha? Olha só, cara. Defesa. O que que eu acho? Tem que monitorar todos esses agentes do cancelamento. E todos esses agentes canceladores, caso iniciem um cancelamento, uma destruição de deputação, eles têm que ser alvo rapidamente de um assédio jurídico. Isso eu te falo de forma bem clara. Veio fazer acusação, veio fazer calúnia, injúria e difamação contra uma pessoa, dentro de um processo de cancelamento, um processo de destruição pública da reputação de uma pessoa, estes canceladores têm que ser, né, que são os nódulos da rede da esquerda, eles têm que ser processados. Nódulos. Eles têm que entender que, vamos dizer assim, não vai ser de graça que eles vão atuar dessa forma. Eu acho que poucas vezes alguém vem e diz tão abertamente qual é a tática e o que pretende fazer. Aqui o Renan Santos, como eu falei, coordenador do MBL, diz claramente aqui, e eu vou botar entre aspas, que eles vão praticar assédio jurídico. Eu acho que tem um vídeo clássico do Olavo de Carvalho falando disso, não tem? Não tem um vídeo desse do Olavo falando exatamente uma coisa assim, tipo, ah, tem que ir pra cima, processada. Não tem? É conhecido também como assédio processual. O que é isso? A lógica por trás disso é de soterrar as pessoas com processos com o intuito de silenciá-las, com o intuito de assustá-las, envolvê-las na burocracia judicial, de modo que elas têm que gastar pra se defender, e assim elas se intimidam e calam a boca. Pra gente entender a lógica dessa tática, eu vou dividir com vocês aqui um outro vídeo, dessa vez, do Olavo de Carvalho falando sobre isso. Porque Olavo de Carvalho era alguém que apregoava esses... Valeu, Henrique, porque eu ia sair atrás desse vídeo. ...quatro ventos... Eu já vi que não tava louco. Até onde eu saiba, o Kim Kataguiri chegou a ser aluno do Olavo de Carvalho. Não sei se os outros integrantes do MBL eram olavistas ou não, mas certamente o Kim Kataguiri aprendeu essas lições com o mestre Olavo. Vamos ouvir aqui Olavo de Carvalho falando sobre assédio processual, assédio jurídico, e explicando como isso funciona. Vai lá, Olavo. Se tivesse, por exemplo, nós já teremos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esse... Eu gostei do ângulo da câmera do Olavo, aqui. Vocês viram que é um ângulo assim, de baixo pra cima, né? O pessoal do cinema, como é que é o nome desse ângulo assim? Olha, pega de baixo pra cima, Olavo. ...analistas fazem e processando um por um. Eu menti contra o governo, processa em cima de você. É uma maneira mais simples. Ainda bem que você que tá assistindo essa live na sua TV, tá só ouvindo. Você que tá vendo esse vídeo, caso ele vá pro canal de cortes, não tá vendo o chat, meu, porque ia dar 60 anos de banimento. ...de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei mil vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Deve ser assim, ah, mas não adianta processar, porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. Eu já sofri processo, do qual eu fui absolvido, mas o processo acabou com a minha vida. Simônio Vaz já dizia, para o réu inocente, sofrer um processo é um castigo imenso. E eu sei, aí eu fiquei seis anos, né, gastando dinheiro, tendo que correr atrás de documentos, estimulando o tempo todo, acabou a minha vida. No fim, ah, foi absolvido. Quer dizer, eu não vou pagar pelo crime que eu não cometi, mas eu já paguei, porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes, você não consegue meter na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado. Entendem a lógica? Entendem o raciocínio? Inclusive, o próprio Rubinho, que é o assessor jurídico do MBL, falou isso na live ontem, né, que a intenção, muitas vezes, era essa, de forçar a pessoa a se defender, de forçar a pessoa a contratar um advogado. Então, eles estão falando abertamente aqui qual é o objetivo deles, qual é a tática deles e o que eles pretendem fazer. É assédio jurídico e é o que eles estão armando. Eu só preciso fazer uma ressalva. Pô, que terror isso, hein, cara? Que terror isso, pelo amor de Deus. Aqui, porque, de fato, ontem na live, eles mostraram alguns tweets ali, algumas publicações que, de fato, são bastante problemáticas, né, que chamam abertamente o Kim de nazista. E aí, é complicado para a defesa da pessoa. Mas, tendo como base esse vídeo do Renan Santos, eu acho que muitas defesas podem se fundamentar a partir disso. Que a intenção não é, sabe, defender a honra do Kim Kataguiri, mas é perseguir a oposição política, é perseguir a esquerda, que estaria criticando abertamente o MBL e o Kim Kataguiri. Então, acho que muita gente, muito advogado vai seguir nessa linha. É que, de fato, é um assédio processual, é uma litigância de má-fé, e eu acho que muita gente pode ganhar nos tribunais com base nesse argumento. Qual é a acusação contra mim? Do que eles estão me acusando? O que eu teria dito sobre o Kim Kataguiri, que mudou o MBL e eles querem me processar? Vamos ver. Olha para vocês aqui qual é o tweet que eu publiquei e que serve de objeto para... Agora, eu estou com uma dúvida aqui, lançando para o chat, que o Dan Milan falou uma coisa, assédio judicial é ilegal, se a justiça burguesa é pelo menos um pouquinho coerente, vai multar o MBL. Isso pode acontecer? Tipo, o juiz fala assim, não, isso aqui eu não vou nem começar. Isso pode, o juiz, o promotor, não entendo como é que funcionam os trâmites. Eles podem falar, não, isso aqui não. Pode? Isso tem precedente, alguma coisa do tipo? Para processo. Eu publiquei o seguinte, no dia 8 de fevereiro, logo no dia seguinte, a entrevista do Kim Kataguiri e Tabo Damaral no... Litigância de má-fé. ...podcast. Mas não se aplica muito, entendi. Monarque e Kim Kataguiri defendendo o direito de existir um partido nazista. Isso mesmo, nazista no Brasil é o maior reflexo desses tempos em que vivemos. Foi isso que eu publiquei, e eu não altero aqui nenhuma única vírgula do que eu publiquei, do que eu escrevi, porque de fato foi o que aconteceu. Não falou o podcast, você tinha. Bem, foram vários debates, mas no finalzinho do programa, entraram no assunto do comunismo, entraram no assunto da hegemonia de esquerda. Delmonarque disse que ele defendia mais do que a livre expressão das pessoas, ele defendia inclusive o direito de existir um partido nazista no Brasil. Ele disse isso. E daí, toda essa conversa sobre nazismo demorou 27 minutos. Eu tenho o vídeo completo aqui, eu vou pôr aqui no comentário fixado, vou pôr o link aqui do Google Drive para que vocês possam baixar quem quiser, quem se interessar. São 27 minutos, eles debatem várias questões envolvendo nazismo. Vou pôr aqui para vocês o trecho no qual o Kim concorda com o Monarque. Ah, mas isso que o Henry falou, não... Mas o seguinte aqui. Então vamos lá, vocês acham que partidos de direita que defendem a ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, mas esse é o ponto fundamental, Tabata. Porque eu não acho. O que eu defendo, e acredito que o Monarque também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser, não deve ser crime, por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, socialmente, e então socialmente rejeitada. Mas que ela não seja legalmente... Porque ela não fira a existência de ninguém. Mas como que uma opinião fira a existência de alguém, mesmo assim... Uma opinião não fere nada. Como que o holocausto aconteceu? Não foi por opinião, eu posso te garantir isso, foi. Porque se espalhou uma cultura contra a comunidade judaica. Não, foi Hitler pegando o exército nazista. Eu vou repetir aqui o que o Kim Kataguiri disse nessa pergunta feita pela tábua, tá? Porque ela perguntou o seguinte, olha... Então vocês são a favor de proibir um partido de direita que defenda uma ditadura de direita? Porque é o argumento que eles estavam levantando. Ah, mas no Brasil você tem partido de esquerda que defenda ditaduras do Norte, ou Stalin, ou qualquer outro regime autoritário de esquerda. E daí o Kim diz o seguinte... Por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Que ele é totalmente contra a criminalização ou a proibição legal de ideias absurdas, idiotas, antidemocráticas, bizarras e toscas. Kim Kataguiri falando isso. E daí, eu adoraria saber o desfecho dessa fala do Kim, né? Porque no finalzinho ele fala o seguinte, olha... Inferindo a existência de alguém, mesmo assim... Ele não foi interrompido, ele não prosseguiu com a ideia dele. Porque o debate se deu em torno dessa questão, o debate horrorizou as pessoas, porque aqui quando você assiste a todo esse trecho do programa, como eu falei, são 27 minutos, você assiste uma dinâmica... É até maior, né? A gente viu esse corte completo na live. Eu lembro que só o... Os caras falaram, ô Luí, por que tu não publicou corte reagindo ao corte do Flow? Eu falei, cara, porque só a minha reação deu 2 horas e 40. E o corte acho que tinha uns 37, quase 40 minutos, né? Uns 40 minutos. Sabe, assustadora. Porque você tem três pessoas ali, Monarch, Kim e Igor, defendendo uma posição da mais livre e restrita expressão possível, é o que eles defendem, que você possa dizer ideias toscas, bizarras, antidemocráticas, perigosas, sei lá, que vocês possam dizer isso. E a tábua tá sozinha defendendo a posição de que não, não é possível legitimar discurso de ódio. E a tábua se defende muito bem. Ah, esse corte é assustador, cara. Se você não assistiu, até evita assistir, né? Tá aí o negócio desenrolando. Mas, cara, é o trecho que viralizou no Twitter que foi responsável por tudo que aconteceu em seguida. Mas o corte inteiro é... Boa parte desse trecho tá defendendo uma posição que me parece a razoável e a mais humana de todas, é de que você não pode legitimar discursos de ódio. Você não pode legitimar discursos que perseguem pessoas, que, sabe, defendem a morte das pessoas. Não pode fazer isso. Então você tem, como eu falei, três pessoas numa posição e a tábua tá na outra. Inclusive, nesse vídeo aqui, você viu que o Kim fala, né? A minha posição, que eu acho que é aquilo que o Monark defende também, é essa. Então ele está corroborando com o Monark. Em nenhum momento você vê o Kim Kataguiri se horrorizando, dizendo Não, calma aí, Monark, é o seguinte. Eu defendo a livre expressão dos nazistas. Eu defendo a livre expressão de qualquer grupo que seja. Mas, partido nazista, pô, aí pegou pesado. Ele não fala isso. Ele fica quietinho ali, sabe, embarcando na onda e vai corroborando com o Monark durante todos esses 27 minutos. Então a posição do Kim parece estar muito alinhada ao do Monark. Tanto que ele não contraria o Monark em nenhum momento. Tirando uma hora que ele chama o Monark de burro porque ele fala o seguinte, olha, concordo contigo, mas se defende de maneira burra as suas ideias. Então, como eu falei, não vejo o menor motivo aqui pra retificar o que eu disse. Foi a dinâmica do programa, foi aquilo que se deu, e foi o que levou ao repúdio coletivo das pessoas. Foi o que levou à indignação coletiva das pessoas. Porque, como eu falei, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, né? O debate sobre livre expressão, se deve ser, sabe, mais amplo ou mais restrito, se deve haver algum tipo de controle ou não. Esse debate, ele é rico. E há argumentos sólidos nos dois lados. Há argumentos sólidos pra quem deseja uma livre expressão quase restrita. Há argumentos sólidos pra quem defende restrições. Há argumentos válidos dos dois lados, ou que parecem válidos. O que horrorizou as pessoas foi a inserção do tema do nazismo nessa questão, né? Quando alguém vai e diz, eu defendo o direito de haver um partido nazista no Brasil, ou eu defendo o direito de livre expressão de nazistas. Isso gerou repúdio. Isso gerou indignação. Só que, mesmo assim... Não, o pior de tudo é a galera achar que isso não deveria... Sabe, é um negócio espantoso. Não tem como, cara. E tem que ser espantoso mesmo. Esse papo que nos Estados Unidos tem, não cola, cara. Aqui é Brasil, porra, né? Não tem que fazer tudo que os Estados Unidos fazem. Não é porque eu tenho um negócio nos Estados Unidos e é assim, assim, assado. Foda-se nos Estados Unidos. Sabe? Escandaliza mesmo. Eu não sei por que as pessoas, às vezes, ficam horrorizadas. Nossa, mas ele... Não é que o monarca é a favor do nazismo. É que é uma ideia dos Estados Unidos. Cara, cala a boca. Foda-se nos Estados Unidos. Esse era o ponto, porra. Da indignação das pessoas. Em nenhum momento, em nenhum momento, nos meus vídeos, nos meus tweets, eu chamei o Kim de nazista, ou o monarca de nazista, ou a drilha de nazista, ou quem quer que... Peraí. O que é que seja? Aliás, vocês não vão encontrar nenhuma vez que eu mencione, por exemplo, que o Bolsonaro seja nazista, porque eu não acho que seja. A questão aqui é que há um empobrecimento dos conceitos. Já falei muitas vezes sobre esse assunto, inclusive, o uso irrestrito de certos termos, tipo comunista para designar todo mundo que é de esquerda, ou fascista para todo mundo que é de direita, ou nazista também. Há um empobrecimento porque são conceitos muito específicos e que têm uma carga histórica, têm uma carga de conteúdo, têm uma carga ideológica que não é compartilhada por muitas pessoas. Por exemplo, bem, já falei muito sobre esse assunto. Eu concordo. Eu acho que eu concordo com esse ponto. Do empobrecimento, de qualquer termo, da banalização. E aí, ó, a gente pode levar isso para basicamente quase tudo, né, cara? As pessoas banalizam demais determinados temas, determinadas coisas, vai se esvaziando, vai se esvaziando, vai se esvaziando, e vai tendo esses absurdos. Assunto, mas vale repetir um pouquinho aqui, o nazismo era um partido na Alemanha. Então ele tinha um conjunto de pautas, um conjunto de propostas de... Não quer dizer que hoje não possa existir, não tenha fascista, que hoje não tenha nazista, né? Neonazi, neofascista. Não quer dizer que não exista. A grande questão é que, a partir do momento que isso vira um bordão... Eu tenho medo dessas coisas virarem bordão. Aliás, essa semana eu troquei uma ideia com um cara lá no meu Instagram. Não sei se eu fiz certo ou errado, vocês julguem aí. O cara falou assim, Luiz, vi o teu corte, vi a participação do João Carvalho, na tua live. Virei comunista. Falei, irmão, veja só, tu não virou comunista. Calma. Tu teve um primeiro contato com uma esquerda radical. Você não pode sair se determinando comunista, porque aí o cara vai perguntar uma parada séria pra você, alguma coisa. Tu não vai saber nem o que é. Então calma. Vai estudar, vai se organizar, vai militar na base. Não saia falando por aí que tu virou comunista, bota coisa... É um negócio sério. Comunista de verdade, militante de verdade, é morto. Tá? É morto. Perde emprego, sofre perseguição. Não transforma isso num fetiche. Não, porque agora eu sou um comunista, né? Calma, calma. Que bom que você gostou das ideias, mas vai estudar, vai dar uma pesquisada. Porque não vamos esvaziar o debate, né? Há um caminho, há um processo... Né? Porque as pessoas que são mesmo comunistas, no sentido assim, tipo, estão lá há anos lutando, 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 pá, pá, pá. Mano, esses caras sofrem uma perseguição terrível, sabe? Então eu tenho muito medo, às vezes, dessa... Sabe? Parece que é um... O Humberto falou sobre isso ontem. Marxismo não é grupinho, identidade. É uma forma de entender o mundo. Exato. Exato, né? Então calma, vai devagar. Que bom. Primeiro, o primeiro... A primeira fagulha foi acesa? Continua. Vai aprender mais. Mas eu já não saia falando... É... Né? Enfim, não sei se eu fiz certo. Não sei se eu fiz certo. Mas eu senti que eu devia fazer. Eu senti. Políticas públicas, um conjunto de ideias muito específicas. Alguém que fosse fascista nos anos 30 não era necessariamente nazista. É importante separar isso. Alguém não é nazista por acidente. A pessoa defende ativamente as ideias. Então é difícil você ficar acusando as pessoas de certas coisas sem que ela se identifique como tal. Uma pessoa não é comunista por acaso, por acidente. Ela defende uma série de conjuntos de ideias que estão respaldadas por uma literatura, por uma teoria, por um conjunto de autores que vão defender aquelas ideias. Então há de fato empobrecimento que é causado em grande parte por figuras dos dois lados também. Você tem, sabe, figuras de direita que banalizam certos conceitos, banalizam certas expressões e tem figuras de esquerda também que banalizam certos conceitos, que utilizam a torta de direito certos rótulos para as pessoas e que são incorretos porque não designa uma realidade tal como ela é. Então eu desafio de fato aqui que alguém encontre em algum momento, em algum vídeo meu, em algum tweet meu, eu chamando alguém, qualquer pessoa que seja, de nazista que não fosse realmente nazista, né? Tipo Hitler. Não, você acha que você só... Eu acho que se o MBL só tem isso contra você, né? Hitler, Himmler, sei lá, quem quer que seja. Então eles vão avançar com esse processo e a gente vai se defender aqui e vamos apresentar as evidências que a gente possui aqui para mostrar que de fato a posição apresentada no Flow Podcast foi essa. E não há dúvida disso, porque como eu falei, são 27 minutos de conversa na qual essas pessoas estão falando isso. E o repúdio foi universal. Só que daí o que acontece nas redes sociais é uma dinâmica também muito bizarra, né? Porque assim, alguém fala uma coisa e é como se fosse um telefone sem fio, então a coisa vai amplificando, né? A história vai aumentando. Alguém fala o seguinte, ah, o cara defendeu o direito de existir um partido nazista no Brasil. Depois, em seguida, vem alguém que diz, o cara defendeu o partido nazista no Brasil. E depois, em seguida, já vem o cara é nazista. Então há uma progressão geométrica das ideias, da distorção das ideias e é óbvio que o negócio sai do controle, né? A gente fala de milhares e milhões de pessoas interagindo nas redes sociais e o negócio escala de uma maneira desproporcional e muitas vezes há uma distorção imensa também entre o ponto inicial e o ponto final. Por isso que eu recomendo que vocês vejam aqui, como eu falei, vou pôr o link aqui da conversa, 27 minutos no Flow Podcast. 27, achei que era mais. Entre Mark, Igor, Kim Kataguiri e Tabata Amaral e vocês podem assistir e compreender o contexto inteiro porque eu acho que poucas pessoas fizeram isso, assistir inteiro esse trecho e saber o que eles realmente estavam falando. Mas de qualquer maneira a história escalou e é isso que está acontecendo. Só um detalhe que vale mencionar também porque eu vi muita gente, inclusive de esquerda, criticando Tabata Amaral porque ela ficou debatendo com eles em vez de se levantar e ir embora. E daí eu me pergunto, né, o que eu faria nessa posição? Bem, eu sei responder, eu nem estaria lá porque com o histórico também do Flow Podcast, né, de falas... É, eu fui um desses que... Que frame horroroso. Que no momento, na hora do calor ali, eu falei, caramba, por que a Tabata e o Kim ficaram ali debatendo? Eles deviam ter ido embora, né? E depois eu apaguei o tweet porque eu acho que de fato é isso, você não tem reação, cara. É aquilo que a gente já conversou hoje. Eu não estaria lá. Resumidamente. Eu fui convidado pra começar, mas não teria ido. Mas no caso da Tabata, eu acho que ela defendeu muito bem a posição dela, ela defendeu muito bem as ideias dela, ela defendeu muito bem a posição de direitos humanos, certas restrições que são necessárias pra civilidade, ela defendeu a posição dela bem. Então eu não penso que haja algum ponto específico ali pra tentar demonizar a Tabata Amaral nesse contexto aí do Flow Podcast. E só um último detalhe, também vale mencionar, porque isso é crucial pra compreender as táticas do MBL, é que eles trabalham com uma dinâmica de tensão e distensão. Então assim, agora é ano eleitoral. Ano eleitoral eles precisam causar, eles precisam estar sob holofotes, eles precisam fazer barulho, eles precisam chamar atenção. E eles sabem que, dada a repercussão desse debate agora no Flow, e o rótulo de nazista colado no Kim Kataguiri, que isso vai ser explorado, que isso vai ser usado à exaustão pelos opositores do MBL. Eles sabem disso. Então a tática é justamente de contra-atacar. Kim vai lá, fala uma coisa que horroriza as pessoas, causa um repúdio universal entre as pessoas, e agora ele se faz de vítima. Ah não, não fui eu que falei uma coisa horrorosa. São as pessoas que estão me atacando que estão dizendo coisas horrorosas. Então ele passa do papel, de certo modo, de um autor desse horror na população, ele passa de autor pra vítima. Ah não, eu sou a vítima. Eles estão querendo me cancelar, estão querendo me demonizar. E o assédio processual que eles mencionam ali é justamente na tentativa de evitar com que outras vozes críticas possam mencionar ou tentar associar o Kim com o nazismo no futuro. Então eles vão tentar fazer isso. Silenciar as pessoas porque eles sabem que isso vai contaminar totalmente a imagem do Kim Kataguiri nos próximos meses. Eles sabem disso. Vai voltar. Essa história vai retornar. Essa história vai ficar agora, sabe, na nuca do Kim Kataguiri. E ninguém quer ter a peste de nazista. Ninguém quer ser associado a isso. Porque a gente fala de um dos maiores horrores da história recente da humanidade. Então ninguém quer ser associado a isso. Só que quando passar a eleição, quando terminar o período eleitoral, daí você vai ver o MBL de novo fazendo a via cruz, o meia-culpa. Ah, nós contaminamos o debate, nós espetacularizamos o debate, nós forçamos a tinta. Talvez tenhamos exagerado um pouquinho aqui ou ali. Então eles fazem isso. Esse jogo de tensão agora, ano eleitoral, eles vão lá, sabe, causar, fazer barulho, fazer bagunça, sabe, tumultuar. Daí passando o ano eleitoral, quando já estão eleitos, já estão ocupando seus cargos políticos, aí eles tentam baixar um pouco o tom. Ah não, eu sou democrático, eu favoreço o debate. Não, eu não sou alguém que polariza o debate. Eu sou alguém que faço parte do jogo aqui e estou tentando defender minha posição apenas. Então eles vão fazendo esse jogo. É um jogo no qual muita gente cai, inclusive. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, né? Sobre essa leva de processos e se a... É, isso é verdade. Tanto que teve aquela manifestação lá, né? Da terceira via, chame-se lá como quiser. Tinha muita gente lá, né? Assédio processual, assédio jurídico, segundo o Renan Santos do MBL. Esse assédio jurídico do MBL contra seus opositores, contra a esquerda, basicamente. É o que ele diz ali, né? Eles vão perseguir pessoas da esquerda. Eles não estão processando nenhuma associação judaica, nenhum judeu que os criticou. Eles estão processando figuras da esquerda que os criticaram, ou em alguns casos que o insultaram. Aí pegaram um ou outro perfil ali de direita, né, cara? Ou colaram rótulos pesados. Mas o que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Uma próxima ação e até mais. Falou! Boa análise! Gostei do vídeo, cara. Eu achei um bom... Ele deu uma flutuada aí, cara, nessa análise do MBL aí, pô. Deu uma flutuada aí, gostei.